Salve aí Big Geeks, tudo bom com vocês? Galera, eu já estou trazendo o Box Impressões de Smartphone Lançamento da Samsung e que nem está no site deles ainda, eu fui consultar hoje lá, nem apareceu por lá, mas já apareceu aqui no Brasili Geeks. Estou falando do Galaxy J7 Pro e olha, ele parece muito com o J5 Pro, mas vai além aí nos recursos. Ele traz mais memória RAM, são 3 GB agora, vem com o dobro do espaço de armazenamento, são 64 GB, tem uma tela maior de 5,5 polegadas, bateria também está maior, está com 3.600 mAh e vem com aquele visual bonitão lá do J5 Pro. E agora você vai conhecer em primeira mão o Box Impressões do J7 Pro, depois da vinheta, claro. E olha só galera, a mão foi lançada e já estamos com o Galaxy J7 Pro em mãos. Para vocês terem uma ideia, eu fui atrás de informações do J7 Pro no site da Samsung e não tem nada lá, eles nem atualizaram o site ainda. Mas não tem problema que eu corri atrás das informações, eu vou trazer tudo certinho aqui para vocês. Olha só, aqui na parte de trás da caixa temos algumas informações sobre o aparelho, como o armazenamento de 64 GB, câmera traseira e frontal com 13 MP, sensor de digitais, caixa também é diferente, olha só, gostei do visual da caixa com uma aparência mais jovem, curti bastante aqui. Bom, mas vamos conferir também o aparelho, né? Não vamos só ficar falando de caixa aqui, vamos falar também do J7 Pro, que olha, é na versão dourada aqui, assim como o J5 Pro que está no Brasile Geeks. Mas vamos primeiro ver o que mais acompanha aqui o produto. Então temos aqui o guia rápido, aqui uma decepção sobre o J7 Pro, é que ele vem com o mesmo fone de ouvido do J5 Pro, um modelo auricular bem simples mesmo, eu acho que esse aparelho, principalmente pela sua faixa de preço, merecia um fone de ouvido melhor. Aqui temos o cabo USB numa ponta e micro USB na outra ponta, temos aqui a ferramenta de remoção do SIM card, ela vem até colada, acho que para não perder. Temos aqui o carregador, modelo compacto, né? Com a saída aqui na lateral. Ele tem saída de 5 volts e 1,55 amperes, o que dá a ele uma potência de mais ou menos 8 watts. Não é um carregador muito potente, mas pelo menos é bastante compacto. E mais nada na caixa. E aqui com o J7 Pro em mãos, vamos tirá-lo aqui da proteção. Ixi, quebrou. E agora, hein? E agora, como é que eu tiro se ele quebrou? Está aqui, ó. Está meio durinho para poder tirar. Esta aqui, ó. Normalmente eu prefiro puxar por baixo. É por isso que eu evito de tirar por cima, que eu não gosto de estragar o plastiquinho. E aqui o aparelho, que está com uma tela maior em relação ao J5 Pro. O J5 Pro tem uma tela de 5,2 polegadas. E aqui são 5,5 polegadas. Pelo menos de aparência, o J7 Pro parece ser o irmão maior do J5 Pro. Mas temos muitas diferenças aqui dentro. Semelhanças e diferenças também. Aqui temos o dobro de armazenamento interno. Acredito que esta versão venha com 3 GB de memória RAM, algo que a gente vai confirmar daqui a pouquinho. E ele também vem com uma bateria maior, de 3.600 mAh. E a tela é Full HD aqui. É uma tela Super AMOLED. Então aqui temos a câmera frontal com 13 megapixels. Aqui temos o flash da câmera frontal. E aqui os sensores do aparelho. Além do alto-falante usado para as ligações. Na parte inferior temos os botões capacitivos de multitarefa e de voltar. Infelizmente eles não são retroiluminados. Olha só, a gente consegue perceber isso bem aqui. E no centro temos o botão físico de home. Ele é clicável. E aqui também temos os sensores digitais que costumam ser bastante rápido. Na parte inferior temos a entrada para fone de ouvido. Entrada micro USB. E também o microfone usado para as ligações. Na lateral direita temos o botão liga-desliga. E outro falante externo, que assim como no J5 Pro, fica na lateral do aparelho. Numa posição um pouquinho diferente. E na lateral esquerda temos os botões de volume. E duas bandejas, olha só. Isso porque na bandeja principal, que é essa menorzinha aqui, temos a entrada para um nano SIM card. Aqui, para o nano SIM. E na segunda bandeja, que é essa aqui que é maior, temos uma segunda entrada para nano SIM card e também para cartão de memória. O que significa que o Galaxy J7 Pro suporta dois chips, mais um cartão de memória simultaneamente. Aqui mostrando a câmera traseira, que também possui 13 megapixels. Embaixo temos o flash de LED. A tampa traseira não é removível. Embaixo fica uma bateria com 3600 mAh. E essa parte aqui todinha é feita em metal, inclusive invadindo as laterais do aparelho. E olha, o J7 Pro é um aparelho muito bonito. Percebam aqui como as bordas são arredondadas. Isso dá ele uma pegada bem legal, mesmo trazendo uma tela maior em relação ao J5 Pro. Inclusive, ele também tem o vidro curvado aqui na parte frontal, aquele vidro que é conhecido como 2.5D. Bem, galera, e aqui com o J7 Pro já configurado, o primeiro destaque desse aparelho é o display Always On, que está presente aqui no J7 Pro e que não veio no J5 Pro. Ele exibe data, hora e notificações, mesmo com a tela desligada. Se você der dois toques aqui no ícone, você vai direto para o aplicativo. Vejam que ele já tem uma atualização de software, mas eu vou deixar para mais tarde. O sensor digitais é bem rápido. Olha, basta encostar o dedo aqui e eu já consigo desbloquear o aparelho. E ele está com a interface Samsung Experience, a mesma também do J5 Pro. Uma interface muito bonita, com ícones discretos. A barra de notificações também está muito bonita. Ela tem aqui atalhos para várias funções, olha. O Always On você pode ativar e desativar por aqui também. Modo avião, lanterna. E se você segurar o espaço vazio, você acessa as configurações da tela inicial. É possível você colocar papel de paredes, trocar os temas também. Os temas mudam toda a aparência do smartphone. Indo aqui em configurações, em sobre o telefone, a gente confirma que o J7 Pro está com o Android 7.0 Nougat. E ele também traz a versão 8.1 da Samsung Experience. É a mesma versão do J5 Pro, do S8. Aqui mostrando a gaveta de apps com os aplicativos instalados. Não temos muita coisa aqui não, apesar de que, se vocês notarem, temos algumas pastas com aplicativos da Samsung, do Google e também da Microsoft. Mas não tem muita coisa pré-instalada não. Quem tem assistido os últimos vídeos já sabe que a Samsung está agrupando as opções em itens específicos aqui no menu de configurações. Então, indo aqui em manutenção do aparelho, você consegue visualizar a quantidade de memória RAM, memória interna e também verificar a bateria. Então, indo aqui em armazenamento, a gente confirma os 64 GB de armazenamento desse aparelho. E indo em memória, também podemos confirmar os 3 GB de RAM que o J7 Pro traz. Olha só, ele vem com 1 GB a mais em relação ao J5 Pro. Em relação a CPU, temos aqui o Exynos 7870 Octa, um octa-core baseado nos núcleos A53 e 64 bits, rodando a 1,6 GHz. E a GPU é a Mali-T830. Temos aqui a mesma CPU e a mesma GPU do Galaxy J5 Pro, mas no caso do J7 Pro, ele vem com 1 GB de memória RAM a mais. Então, esperamos aí um desempenho mais ou menos próximo do J5 Pro, mas com uma leve vantagem. Você vai conseguir rodar os games com nível de detalhes no mínimo e dependendo do jogo até com nível de detalhes no médio. Os aplicativos e o sistema também, a princípio, estão rodando muito bem aqui no aparelho, pelo menos nos testes iniciais. Em relação à tela, temos um painel Super AMOLED com resolução Full HD 1920x1080 pixels e tamanho de 5,5 polegadas. É uma tela com excelente qualidade, ângulos de visão muito bons, tudo aquilo que a gente espera aí da tela Super AMOLED, e com a vantagem de que no J7 Pro ela ainda vem com resolução Full HD, enquanto que no J5 Pro temos a resolução HD. Então, se eu já gostava da tela do J5 Pro, imagina aqui do J7 Pro. Realmente é uma tela muito bonita, com ângulos de visão muito bons, cores saturadas e também um excelente nível de contraste. Aqui com outro papel de parede, para vocês poderem notar os detalhes e realmente o resultado é muito bom. Tem uma tela maravilhosa aqui, o J7 Pro. Em relação às câmeras, temos um sensor traseiro e frontal com 13 megapixels. Apesar dos dois terem a mesma resolução, isso não significa que os dois têm a mesma qualidade de foto. E a gente vai perceber já um pouquinho disso aqui no Unbox Impressões. O sensor traseiro tem autofoco, você pode tocar na tela aqui para poder definir o ponto de foco. Ele filma em até Full HD a 30 quadros por segundo. Enquanto você grava é possível você tirar fotos também e fazer o zoom digital. Não dá para você acionar o flash durante a gravação, mas você pode fazer isso antes de começar a gravar. Indo aqui nas configurações, a gente confirma as resoluções, que vai em até 13 megapixels, no formato 4x3 ou 9,6 megapixels no formato 16x9. E o tamanho do vídeo vai em até Full HD. Aqui a câmera frontal também, as mesmas resoluções, 13 megapixels e também gravação em até Full HD. Ele traz as mesmas qualidades e os mesmos defeitos do J5 Pro. Como vantagens, temos a abertura focal de 1.7 da câmera traseira e de 1.9 da câmera frontal. Isso significa que as duas conseguem captar uma maior quantidade de luz em ambientes pouco iluminados. E também essas câmeras são ótimas tanto para fotos quanto para vídeos. A principal desvantagem, eu diria que é o fato de que o modo HDR e o modo de foto sequencial precisam ser acessadas em uma configuração à parte, quando você desliza para a direita. O ideal seria que ficasse já no app principal. Mas quando você acessa, você consegue tirar fotos sequenciais e também consegue usar o modo HDR para poder fotografar. Ele é relativamente rápido, demora só um pouquinho mais de tempo para poder processar a imagem, mas tem um bom desempenho. É uma pena que não esteja aqui na câmera principal. Temos também aqui modo noturno, panorama, tem o modo profissional que não é tão profissional assim, ele traz poucas opções. Modo esporte e som e foto também. Aqui passando para a câmera frontal, que como eu falei para vocês, também tem um sensor com 13 megapixels. É uma câmera muito boa, mas com foco fixo. Ela não permite o ajusto do foco automático, como acontece com a câmera traseira. Ela grava em Full HD, conforme eu já mostrei para vocês. Aqui, tirando fotos. Enquanto você grava, dá para você também fotografar, mas não dá para você fazer o zoom digital aqui. Inclusive, existe um flash frontal tanto para fotos quanto para vídeos. Você pode usar nos dois modos, auxiliando quando você estiver em um ambiente pouco iluminado. E olha que ela ainda conta com abertura de 1.9. É uma câmera muito boa. Usa o mesmo sensor do J5 Pro. Então, podemos confirmar que trata-se de um sensor muito bom. Em relação à bateria, são 3.600 mAh. É uma bateria de respeito, principalmente para um smartphone que tem um hardware intermediário. Então, se no J5 Pro a gente já conseguir em um dia e meio de uso sem precisar recarregar, acredito que teremos pelo menos o mesmo desempenho aqui no J7 Pro, já que ele traz a mesma CPU. Tem a desvantagem de trazer uma tela com uma resolução maior, então ela tem um maior consumo. Mas ainda assim, essa bateria enorme deve fazer toda a diferença. E olha só, galera. Com o J7 Pro mostrando o Always On ligado, eu vou chegando ao final aqui do Unbox Impressões do J7 Pro. E olha, curti muito o aparelho, assim como eu curti também demais o J5 Pro. Como vantagens, ele traz a tela maior com resolução Full HD, traz uma bateria maior também. Vem aí com o dobro de espaço de armazenamento, vem com mais memória RAM. Então, temos aqui um smartphone que, em matéria de desempenho, deve entregar mais do que o J5 Pro. E olha, se o J5 Pro já conseguiu um dia e meio de bateria, fique imaginando o quanto o J7 Pro vai entregar, né? Estou bastante curioso para descobrir. E claro, né? A gente vai fazer toda aquela análise completa que só o Brasil Geek sabe fazer. E por enquanto, vou ficando por aqui. Mas já peço que você não esqueça de deixar o seu like. Eu sempre esqueço de pedir o like no começo do vídeo. Então, estou pedindo aqui no final. Então, deixa seu like aí que ajuda bastante. Se vocês quiserem também um vídeo de diferenças do J7 Pro com o J5 Pro, é só deixar aí nos comentários que eu faço também, tá? Então, vou ficando por aqui. Mas deixa o like. Também se inscreva no canal do Brasil Geeks. Torne-se um bem-geek. Você também. Grande abraço, galera. E a gente se vê no próximo vídeo. Falou! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Obrigado.